O ator e o ato criativo. É este o tema do workshop que eu vou promover em São Paulo no mês de julho para 35 atores. O workshop será ministrado pela professora Júlia Carreira, com a minha presença, é claro. Se vocês quiserem saber mais detalhes, é só acessar o meu site.